E aí galera, vocês estão bem? Aqui quem está falando é o Fábio Coelho e eu estou aqui para gravar um vídeo mais um vídeo sobre a série de mensagens acerca da missão apostólica da igreja com base nesse livro que nós escrevemos em parceria com a Diziscópia a missão apostólica da igreja redescobrindo o poder do evangelho na grande comissão e dessa vez vamos falar sobre um tema grave nós vamos falar sobre o ministério dos anjos pegou aí? Então vamos que vamos então para isso nós vamos abrir aqui uma passagem em Lucas 1, versículo 19 Lucas 1, versículo 19 vamos falar sobre o ministério dos anjos aqui o contexto é que o anjo Gabriel aparece para Zacarias, que é sacerdote, para anunciar o nascimento de João Batista e ele está no meio da narrativa aqui falando sobre o ministério profético de João falando que ele ia se levantar no poder no espírito de Elias ele ia habilitar um povo preparado para o Senhor e tudo isso e Zacarias ali está questionando o anjo por causa da condição dele com a sua esposa que eles não podiam ter filhos e tal no versículo 19, olha o que o anjo Gabriel fala para Zacarias e o anjo lhe respondeu eu sou Gabriel o que está sempre na presença de Deus fui enviado para transmitir a você as boas novas então nessa frase tem tanto ouro que daria para a gente ficar aqui três horas pregando só nesse versículo mas nós não temos três horas e vamos resumir então é o seguinte, primeira coisa a palavra anjo significa mensageiro anjo não é um ser com asas e harpa tocando no céu anjo é uma função nem toda criatura invisível, nem todo ser invisível é um anjo dentro das esferas das criaturas celestes existem muitas categorias principados, potestades, arcanjos, serafim muita coisa acontece na esfera invisível e dentre essas categorias existem anjos e quem são os anjos? são seres espirituais com uma tarefa específica eles são mensageiros eles carregam uma mensagem da parte do trono de Deus beleza? por exemplo tem dois seres invisíveis espirituais que aparecem nas escrituras que é mais Gabriel e Miguel Gabriel é chamado de anjo por quê? porque Gabriel sempre quando ele aparece ele aparece para carregar uma mensagem então ele é um mensageiro mas Miguel não é um anjo Miguel é o cara da treta quando aparece Miguel é para brigar é para quebrar o pau com Satanás ele aparece para quebrar o pau com o principado Miguel é o cara da treta então ele é chamado na escritura de arcanjo então eu falei isso para você entender que anjo é uma função e agora vamos para águas perigosas vamos para momentos de surtação bíblica essa palavra ángel aqui é a mesma palavra usada em Mateus 11.10 para descrever a função de uma outra pessoa então vamos lá Mateus 11.10 diz assim este é de quem está escrito eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro ou meu anjo o qual preparará o teu caminho diante de ti a mesma palavra aqui para anjo que é ângelo é a mesma palavra para mensageiro em Mateus 11.10 e aqui está falando de João Batista então queridos o que eu vim aqui para dizer é o seguinte existem anjos nas esferas celestes e existem anjos na esfera da terra porque anjo é um mensageiro quem é o anjo? é aquele que carrega uma mensagem da parte do Senhor então Gabriel é um anjo? sim e João Batista também era um anjo porque ele também era um mensageiro vamos voltar aqui para o versículo 19 então qual é a função dos mensageiros do Senhor? qual é a função daqueles que carregam a mensagem do Senhor? porque olha que doideira vamos ler de novo diz assim e o anjo ele respondeu sou Gabriel o que está sempre na presença de Deus e fui enviado para transmitir a você as boas novas essa palavra boas novas é a palavra evangelho boa notícia então qual é o processo que habilita alguém para carregar o evangelho de Deus as boas novas do Senhor na terra ou no céu porque olha que doideira que o anjo Gabriel vem para pregar um evangelho para Zacarias então ele vem para trazer um evangelho boas novas para Zacarias porque ele é um mensageiro agora vamos aqui o Senhor está levantando no Brasil e nas nações nesses dias uma companhia de mensageiros carteiros do trono homens e mulheres que não vão carregar a sua mensagem o seu testemunho você já foi em algum culto que alguém foi chamado para contar o seu testemunho então nesses dias o Senhor está separando o que é a mensagem dos homens e o que é a mensagem do Senhor os mensageiros do Senhor são aqueles que vão carregar a mensagem de Apocalipse 19 que diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia o cerne da mensagem apostólica e profética não é o testemunho da sua vida não são as suas experiências não é a sua ideologia não é as conclusões do seu intelecto mas é o testemunho de Jesus Cristo essa é a mensagem que o Senhor está nos empoderando para carregar mas o que habilita os mensageiros para carregar a mensagem do trono de Deus na terra agora vamos para o texto estou terminando a introdução vamos para a mensagem Lucas 1,19 vai dizer e o anjo respondeu sou Gabriel que está sempre na presença de Deus outra versão vai dizer que está sempre diante de Deus e fui enviado para falar e te dar as boas novas então Gabriel é o anjo mais importante da Bíblia ele é o anjo mais importante da história da redenção tanto é que ele foi enviado para anunciar o nascimento de Jesus na casa de Maria só que Gabriel que é o anjo mais importante ele aparece para quantas pessoas na Bíblia? para três Daniel Zacarias e Maria ele é o anjo mais importante ele é o anjo mais Power Ranger vermelho que temos na Bíblia e ele aparece quantas vezes para quantas pessoas? três pessoas quantas vezes ele fala na Bíblia? ele só fala para três pessoas na Bíblia e se Gabriel que é o anjo Power Ranger vermelho na história da redenção ele aparece para falar para três pessoas a pergunta é o que ele estava fazendo enquanto ele não estava falando ele estava diante de Deus na sua presença com olhos e ouvidos voltados para aquele que está sentado no trono deixa eu dizer uma coisa para você a principal função dos mensageiros de Deus não é falar mas é estar na presença de Deus para conhecer a sua mente o seu coração porque Gabriel na história da redenção ele passa a maior parte do tempo em silêncio contemplando a Deus e se relacionando com a sua voz porque a sua principal função como mensageiro não é falar mas é se relacionar com a presença de Deus para que a partir desse lugar o Senhor o enviasse em momentos específicos para falar em seu nome o evangelho do trono então eu quero dizer o seguinte o Senhor o Senhor está empoderando mensageiros anjos do Senhor nesses dias no Brasil nas nações o Senhor está levantando uma companhia de mensageiros apostólicos e proféticos que vão carregar o evangelho de Deus homens e mulheres que foram feridos pelo espírito da profecia e pelo evangelho de Jesus Cristo que não podem deixar de falar daquilo que viram ou viram da parte de Jesus vão se levantar como os carregadores do evangelho de Deus em todo lugar que o Senhor enviar mas eu quero dizer uma coisa para você a sua principal função não é falar o evangelho a sua principal função é estar na presença de Deus todos os dias contemplando a sua beleza conhecendo a sua mente o seu coração e a partir desse lugar da presença de Deus é a partir desse lugar que é estar diante dele que ele nos autoriza nos envia a falar em seu nome e é a partir desse lugar que nós podemos carregar o evangelho de Deus e por isso ele estende a sua mão para confirmar a nossa mensagem com sinais poderosos o Senhor está nos chamando sem dúvidas para sermos a geração que vai encher as nações com a mensagem do evangelho e do reino a geração que vai completar a grande comissão mas cada um de nós precisa entender que a nossa principal função não é falar não é emitir uma opinião sobre tudo não é falar sobre as nossas ideologias ou pensamentos a nossa principal função é estar diante dele e por meio desse lugar a partir desse lugar falar daquilo que estamos vendo na sua presença e ouvindo na sua voz essa é a função dos mensageiros que o Senhor nos dê graça e que a medida do espírito profético cresça sobre cada um de nós e que o ministério dos anjos terrenos cresça no Brasil e nas nações para que o evangelho do reino seja pregado para testemunho de todas as etnias então venha o fim dessa era a vinda do reino de Deus sobre a terra Maranata ora vem Senhor Jesus beleza até a próxima é nóis